Bom, hoje estamos com a Erika de volta, nesse tempo todo, em parte por causa da crise de coronavírus, mas vamos deixar ela mesmo falar, porque ela estava com uma dor de cabeça terrível e chegou a sumir completamente. Então, conta pra gente como foi essa experiência. Eu sempre tive muito enxaqueca, acho que nos meus outros relatos eu disse isso, aí eu comecei a fazer o tratamento com o professor e sumiu completamente. Durante um mês que eu fiz o tratamento certinho, sumiu completamente. E aí começou a pandemia do coronavírus, eu sumi, também estava com medo em casa, e eu voltei a ter enxaqueca igual, todos os dias, tomando um monte de remédio, e agora estou aqui de volta pedindo socorro pra reiniciar o tratamento. Tá, então, tá, agora entra eu pra comentar, né, esse processo, né, esse caso é muito comum. Isso até diria que é algo cultural já, não era nem em questão de Erika ou qualquer outras pessoas. Porque na consciência ou a mentalidade pessoal é que eu tomou dor e a dor sumiu, ou que livra logo dos médicos, tá, mas não é, quer dizer, energeticamente não é assim que funciona. E eu falei, desde o primeiro dia, se você melhorar, depois, melhorar é fácil, eu sempre falo, o difícil é manter. Pra manter, você depois estabilizar quando ela ficou sem nada, eu mantei até o link pra que ela comece a aprender o Tai Chi, meditação, pra poder fazer você mesmo, mantendo a questão de energia equilibrada. Senão, é o que acontece, vai acabar voltando do mesmo jeito, tá, então, ficar deixando assim, novamente, a mensagem, e a gente vai acompanhar o processo dela agora, tá, quer dizer, ela já teve o problema, mas foi resolvido tranquilamente. Então, vamos fazer novamente, espero que ela caia a ficha, que não é, melhorou, some, e nunca mais, não é assim, tá. Porque quem faz com essa enxaqueca, na verdade, é a própria paciente. É ela que é responsável por isso. Eu tô aqui apenas a ajudar as pessoas a entender o processo. Primeiro, tiver problema, trata, logicamente. Depois, melhorar, eu ensino, pessoal, como você se fortalecer, trabalhar energeticamente, pra você não voltar mais. É o que eu faço aqui, tá, então, espero que o pessoal que tá nos acompanhando, tenha uma consciência diferente ao encontrar esse tipo de problema. Não pensa que, opa, agora não voltei mais. Não é isso. Ninguém vai me falar sobre isso, que não, eu tenho dor de cabeça e amanhã não vou ter mais. senão é assim que funciona, ok? Muito obrigado.